Bom, vamos lá. Esse vídeo é o lado avesso de um outro vídeo, que é o porquê é tão difícil ficar sozinho, cara. Se a gente vira essa moeda do outro lado, do lado oposto, a pergunta, porquê é tão difícil ficar acompanhado, cara? Fica comigo até o final desse vídeo, que a gente vai desenrolar três pontos que tornam o ficar acompanhado tão ou mais difícil do que ficar sozinho. Meu nome é Milson, psicólogo, psicanalista e acompanhante terapêutico. Vamos lá. O primeiro ponto que torna a experiência de ficar acompanhado tão difícil é que estar na presença do outro cobra um preço altíssimo, altíssimo. Você, de fato, viver uma experiência íntima com o outro é sair dos confortos e das identificações do eu. Você estar com o outro significa estar num território que não é nem dentro, nem fora. É um território do meio. Portanto, senhores, é o território da insegurança. A intimidade, ou seja, a capacidade de estar com o outro, diz sobre a conquista de não estar com você. É o ir pra fora, voltar pro meio, viver algo com o outro, pra depois regressar pra você. Então é uma experiência muito, muito, muito difícil. Criar intimidade com os outros. Segundo ponto, senhores, que torna a experiência de estar acompanhado complicadíssima, é a alteridade. Se a gente pegar as chaves do Jung, os tipos psicológicos, né? Há grandes variações na forma que você se relaciona com a realidade compartilhada e com o mundo interno. Pro Jung, nós temos dois tipos, os introvertidos e os extrovertidos, e temos quatro funções principais no psiquismo. Que se alteram, que dançam, que se movimentam. Que hora vai ser uma função que está mais forte, a outra que está mais fraca. Então, a complexidade dos bons encontros. Quer dizer que um introvertido vai se dar bem com o introvertido? Não necessariamente. Quer dizer que um introvertido vai se dar bem com o extrovertido? Não necessariamente. Quer dizer que a gente tem variações ao infinito que vão gerar muitas dificuldades pra você compreender e ser compreendido pelo outro. E aí vem o trabalho da consciência, né? Do ego. Como criar um ego diplomático. É um outro desafio. Terceiro e fim do ponto, né? Desse curtinho vídeo. Do que torna a intimidade, por vezes, assustadora, terrível, esmagadora. E aí o sujeito se esconde no seu quarto. Que é os mecanismos projetivos. Nós tendemos a projetar nossas partes desagradáveis, fracas, doentes, violentas e agressoras no outro. Quando nós colocamos o mal no outro e tentamos nos safar dessa equação, achando que nós somos o bem. Nós temos o belo e o bom. E o outro é o mal. Então, quando você se relaciona com alguém e se aproxima desse alguém, muito provavelmente a sua sombra vai te pegar na curva. Tudo aquilo que você não vê em você, Sr. Alecrim, vai aparecer projetado no outro. Há um mecanismo ainda mais complicado, chamado identificação projetiva, que você faz o outro, e aí entra a equação do outro, você faz o outro agir com você de uma forma ruim, para você, digamos assim, resgatar aquilo que você não alcança em você mesmo. Então, senhores, com esses dois vídeos, eu quero deixar boas questões, boas tensões. É muito difícil ficar sozinho, é muito difícil ficar acompanhado. E eu gostaria muito aqui de fechar essa série de dois com uma constatação simples e maravilhosa do bom Guimarães Rosa. Viver é perigoso, meu filho, não tem escapatória. Então, o negócio mais interessante é você aprender a lidar, a enxergar e a naturalizar, porque não, as dificuldades. A vivência humana é uma vivência conflituosa. Gostou desse vídeo? Curtiu? Esses três pontos te ilustraram alguma coisa? Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e passe para alguém. passe para alguém, para a gente ajudar aqui o canal a crescer e os algoritmos espalharem. Nós! Tamo junto!